Urina de astronauta poderia ser usada para construir bases lunares. Humanoide voador capturado em vídeo. Estados Unidos lançam seu primeiro satélite de sua força espacial e teriam os russos descoberto destroços de uma nave alienígena orbitando o nosso planeta? Essas e outras notícias você só vai ver onde? Nesta edição do Almanac Assombrado. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, Matheus Nara com mais um Almanac Assombrado. Este quadro que eu trago sempre de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E durante esta quarentena, como meus filhos estão em casa e está uma bagunça que é uma loucura, né? Eu solto ao longo da tarde. Mais especificamente por volta das 16 horas. Quando tudo voltar ao normal, eles voltarem para a escola e tiver um ritmo novamente, aí eu volto a trazer meio de meia horário de brasólia. Ontem tivemos vídeos muito interessantes no canal Assombrado, você acompanhou? Eu soltei um especial, fazia tempo que não tinha um especial. Especial dos Moor, a casa das almas perdidas. Nem Ed, Lohan e Warren conseguiram tirar o demônio daquela casa. Tivemos também um especial ali de relatos temáticos de lobisomens. Principalmente lobisomens em época de quaresma, tá? Vai lá dar uma conferida, são vários relatos. Tivemos relato ao vivo durante a noite ali, os resultados da magia negra. E depois tivemos uma live extra para os membros do canal Assombrado. A Ana contou mais de uma hora de relato ali com a galera. No final ela não conseguiu dar beijo, tá? Para quem estiver vendo aí e assistiu a live de ontem. Porque caiu a internet aqui e foi voltar lá pelas três da manhã. Então consegui encerrar a live às três da manhã ali. Foi o que aconteceu, foi que caiu a internet. E não voltava. Então foi isso aqui que aconteceu. Então ó, ontem tivemos bastante coisa no canal Assombrado. Recomendo se você ainda não viu, dá uma assistida lá. Agora dessa época ainda. Mas só depois da almanaca. Porque se é almanaca tem coisa muito legal aqui que eu vou falar para você. Vamos começar falando aqui de um dos primeiros ancestrais da humanidade. Olha só esse bichinho aqui, esverminho aqui ó. Ele é menor que um grão de arroz. Mas vamos entender a importância dele. Cientistas identificaram uma criatura semelhante a um verme. Que prosperou em nosso planeta há cerca de 555 milhões de anos atrás. Tá lá. Menor que um grão de arroz. Esta criatura foi desenterrada nos depósitos do período Eki-Ediacarano. Em Nilpema, lá na Austrália Meridional. E é o precursor conhecido mais antigo de humanos e animais. Então ó. Se não fosse esse bichinho aqui, provavelmente não existiríamos, tá? Conhecido como... Tá, tá, tá. É o exemplo mais conhecido de bilateriano. O que é um bilateriano, Matheus? É um tipo de organismo com frente e verso, tá? Lados simétricos. Tá vendo? Se fatiar aqui vai sendo igual a esse lado aqui. E ter uma abertura na frente e uma outra. Uma boca e um anos, vamos dizer assim. Entendeu? Então isso é um bilateriano. É tudo que você conhece praticamente. Frente, verso, simétrico, uma abertura e uma saída. Então você come aqui pela boca e vai sair lá pelo seu ânus. Isso é um bilateriano. E a aparência dessa forma básica, porém crítica, abriu o caminho para uma grande variedade de organismos mais complexos e a base de tudo. Desde os maiores dinossauros até os menores inceptos. Que interessante. Então descobriram aqui, ó. Identificada essa criatura. É a Icaria wariontia. O que deram o nome científico para ela. Menor que o grão de arroz, que é o primeiro exemplo de um bilateriano. Foi encontrado lá na Austrália meridional. O que eles fizeram? Eles usaram um scanner a laser tridimensional para examinar minúsculas tocas fossilizadas encontradas na rocha. E acharam que esses... Eles achavam já que esses animais deveriam viver nesse intervalo de tempo. Mas sempre entendemos que seria difícil reconhecer. Mas depois que fizeram as varreduras em 3D, sabíamos que havíamos feito uma descoberta importante. Diz aí o pessoal que fez esse estudo. Então olha aqui, ó. Contemplem o seu ancestral, meus amigos. Se não é esse bichinho aqui de 555 milhões de anos atrás, não existiríamos. Porque se ele sumisse, não teríamos bilaterianos. Aí a evolução poderia ter ido para outro lugar. Não, surgiria um outro bilateriano e teríamos também a evolução. Quando elimina o ambiente força, entendeu? Mas está aqui, ó. Estou mostrando para vocês. Admirem. Vamos continuar. Não, Matheus, eu não acredito. Tá bom, respeito. Tá bom, calma. Sam Smith. Quem é fã do Sam Smith? Eu não sou, tá? Então não fiquem bravos comigo. Eu acho música muito melosa, sabe? Não consigo gostar. Mas ele disse que estava cantando uma música de John Legend. É, Common People, pelo que eu estou vendo aqui, pessoas comuns. Common People do John Legend. E a luz atrás dele começou a piscar. E aí ele falou. Eu sabia. Eu sempre falei que tem fantasma nessa casa. E ele divulgou que tinha fantasma. Vamos ver aqui, ó. Dá o play aqui. Você pode ver que a luz aqui não para de piscar, ó. É uma escada que tem aqui, parece. E aí fica piscando, piscando, piscando. E depois que ele viu isso daí, ele falou. Isso é a prova de que a casa é assombrada. Será? O pessoal no Twitter começou a falar. Não, eram apenas luzes para deixar mais bonito o seu vídeo. Mas aí ele fala. Não, aqui onde eu moro é assombrado. E essas luzes provaram isso daí. Então, com vocês. O que vocês acham? Você é assombrado ou não? Olha, ficou o tempo inteiro. É mais de quase 5 minutos de vídeo, hein? Eu já acho que pode ser algum problema na lâmpada. Porque esse tempo inteiro... Urina de astronautas poderia ser usada em construção de bases lunares. O excremento humano traz possível solução para o problema de se transportar cargas pesadas até a Lua. Sabe quanto custa? Você vai lá no açougue. No açougue não. Vai à padaria. Mais fácil. Pede lá 450 gramas de presunto. Presunto deve custar uns 20 reais. Então você vai pagar lá pouco menos de 10 reais, né? Naquele pacotinho ali. Se for queijo, sai mais caro. Porque antigamente eu me lembro do contrário. O presunto era mais caro e o queijo era mais barato. Hoje o presunto é mais barato e o queijo é mais caro. Aí você vai pagar queijo que tá 28, 30 reais o quilo. Mussarela. Aí você vai pagar um pouco menos de 15. Mas sabe quanto custa 450 gramas de carga para levar para a Lua? Cerca de 10 mil dólares. Olha lá. 450 gramas de material da Terra para enviar para a Lua é avaliado em 10 mil dólares. Então o que eles puderem usar lá, eles têm que usar. Porque além do tempo de levar daqui para lá, custa muito dinheiro. E vocês já sabem, eu já falei que os Estados Unidos, a China, a Europa, todos têm interesse em criar bases lunares. Bases essas que têm que se proteger o quê? Da radiação solar, dos meteoritos que se colidem com a Lua, com a poeira, o regolito lunar e tudo mais. Então fizeram aqui um estudo que foi divulgado nesse jornal aqui, que mostra que a urina dos próprios astronautas pode ser uma solução. O que fizeram? O estudo levanta a hipótese da substância excretada pelos humanos servir de plastificante. Um tipo de aditivo que suaviza materiais de construção. Na urina tem água e uréia. A uréia divide ali a molécula de hidrogênio da água, deixando assim mais fraco a viscosidade. Para fazer o concreto geopolimérico que será usado na Lua, a ideia é usar o que já está lá. O regolito, o regolito é aquele material extremamente pequeno que está na Lua. E ele é de... não é que nem os nossos grãos de areia, o regolito. O grão de areia não é redondinho? O regolito tem vários formatos. Por isso que quando você pisa, que nem tem a famosa foto dos astronautas lá na Lua, de uma pegada, ficou certinho. Uma das coisas que os teóricos da conspiração dizem é o seguinte. Se você pisar na areia, não vai ficar a marca do seu pé. Mas, meu amigo, é porque a areia aqui, a gente tem vento que fez rolar aquele material por anos, anos, milhões de anos. E aquilo foi aparando as arestas, fazendo o quê? Bolas, ficando sem arestas, sem pontas. Lá na Lua não tem isso. Então a poeira da Lua, chamada regolito, tem formato irregular. E aí elas grudam uma na outra. Então a partir de uma que você pisou, elas vão ficar. E se você inalar aqui, é extremamente perigoso para os seus pulmões, tá? Então tem que tomar cuidado. Então vamos lá, vamos usar o regolito. Água de gelo que está presente em algumas áreas. Para fazer o quê? O concreto. Mas nesse estudo, vemos que um resíduo descartável, como a urina da equipe de astronautas, também poderia ser útil. Segundo o especialista, o excremento é majoritariamente composto por água e ureia. Sendo que essa segunda molécula permite a quebra de ligações de hidrogênio, o que reduz a viscosidade de várias misturas aquosas. Quando você põe água num copo, você vê que a água consegue passar acima da borda do copo, né? Minha filha está vendo isso, ela fica maravilhada. Fica acima um pouquinho por causa da viscosidade da água, tá? Quando você arremessa algo do alto na água, é como cair no concreto também, porque é bem viscosa a água ali. Então, se você quebrar essa ligação de hidrogênio, você consegue plastificar, fica melhor a liga. Para testar essa ideia, os cientistas misturaram um material semelhante ao regolito lunar com ureia e diferentes plastificantes. E depois usaram uma impressora 3D para criar os cilindros de lama. Deixa eu contar um sonho que eu tive. Pode se acordar hoje. Isso aí que aqui na minha sala, embaixo da TV, tinha tipo uma impressora. Uma impressora assim. E aí eu acessava um catálogo no celular, onde eu poderia colocar 6 itens. Era um catálogo de compras e era de brinquedos. Então, eu botava lá os 6 itens e aí, de repente, 10 desse aparelho, que eu chamo de impressora, caía os produtos até embalado para presente. Aí eu pensava, nossa, olha que louco, cara. Como é que eles conseguem fazer isso aqui, né? Porque o produto fazia o negócio. Aí pensei, falei para o ano, falei, Ana, o primeiro que consegui inventar isso está bilionário, né? Porque você consegue entregar coisas digitais na casa do cliente. Eu compro jogos para o Play 4, você compra filme, essas coisas. Mas é digital, vem pelo cabo aí da sua internet. Cabo da energia, essas coisas. Agora, vinha algo físico assim? Nossa, mas eu acho que um dia a gente chega lá, né? Então, tá lá, impressora 3Z para criar cilindros de lama. A minha filha que estava feliz, porque eu ficava comprando presente para ela, né? O que eles verificaram, então, é que as amostras com ureia em sua composição suportavam grandes pesos e mantinham seus formatos bem estáveis. Além de ficarem ainda mais resistentes após serem aquecidas a 80 graus Celsius e passarem por ciclos de gelo e de gelo, como passariam na lua. Então, se você pegar o regolito, água e adicionar a ureia, o concreto que vai gerar ali depois que você resfriar, aquecer, congelar, derreter, vai ser bem mais forte. E onde tem ureia? Na urina dos astronautas. Então, olha que interessante esse estudo aqui. Eles falaram que não estudaram como separar ali, eles vão ver se é tipo... O estudo é esse, só se você colocar a ureia fica bom, tá? Que está presente no xixi. E agora eles vão refinar nesse estudo pra fazer aí... Ficar mais fácil. Porque, ó, ainda não investigamos como a ureia poderia ser destruída da... Extraída da urina, desculpa. Uma vez que estamos verificando se isso realmente seria necessário. É só mijar no potinho lá e jogar? Ou tem que mijar no outro pote e processar pra tirar essa ureia? Eles estão vendo isso daí. Calma que já já a gente vai saber. Surgem imagens de um humanoide voador lá em Phoenix, no Phoenix e Arizona, Estados Unidos. Arizona lá em Phoenix é a cidade famosa pelas luzes de Phoenix, né? Se eu não me engano foi no final da década de 80, início da de 90, 96, não me lembro. E milhares e milhares de pessoas viram aquelas luzes. Tem especial aqui no canal Assombrado. Só colocar Phoenix, Poenix, tá? Você vai ver esse dia incrível. O maior avistamento da história de um disco voador. E agora um rapaz estava ali, filmando, quando viu isso daqui. Um possível humanoide voador. O que seria isso? Para alguns seria um homem usando um jetpack. Aquele que ele se põe nas costas e sai voando. Para outros seria balões. Nada mais do que balões soltos. Balões de hélio soltos ali no céu. Já para outros poderia ser algo alienígena. Mas eu deixo com você. O que será que é isso daqui? Que parece um formato humano. Parece, né? A gente pode ver ali as pernas, os braços, cabeça, tronco aqui e tudo. Será que é algum extraterrestre? Pode ser um anjo aqui, né? Ou uma seta apontando para cima. Pode ser várias coisas. Centenas de exoplanetas com dois sóis são descobertos. Antigamente cientistas não ligavam muito para exoplanetas orbitando dois sóis. Eles achavam que não seria muito possível ter vida ali. O que importa é que nem nós. Nós temos um. Orbitamos um sol. O nosso sol. Entendeu? Agora dois. Só tem duas formas de um exoplaneta orbitar um sistema binário. Ou ele vai orbitar uma das estrelas só. E a outra vai ficar fixa no horizonte. Ou ele vai orbitar as duas. Ele vai estar a uma distância considerável e vai orbitar as duas de uma vez. Dessas duas formas que um exoplaneta pode viver ali orbitando um sistema binário. E eis que agora eles pegam dados ali de... De astero... Coletados por satélites. E descobrem mais de 300 exoplanetas orbitando planetas com dois sóis. O primeiro que conseguiram foi o Kepler. O planeta descoberto foi chamado de Kepler 16... Kepler 16b. O meu filho se machucou aí, ó. Aconteceu alguma coisa com ele aí. O que foi, Pepito? Deve ter caído no banheiro ali. O que foi, amor? Ele caiu dentro da privada só. Apesar da descoberta, os cientistas continuaram a acreditar que sistemas planetários binários são extremamente raros, devido a complexa atração de dois sóis ao mesmo tempo. Mas essa opinião acabou completamente errada, quando este astrofísico aqui, o Paul M. Shutter, em um artigo para o space.com, revelou como resultado de uma nova análise de milhões de estrelas e da descoberta de exoplanetas, que foram registrados e catalogados pelo Telescópio Espacial da ESA desde 2013. De fato, né, existe apenas dois cenários, que eu falei, para orbitar a estrela. Ou muito longe, ou orbita apenas uma. E aí, depois que eles fizeram ali o estudo, encontraram 300 exoplanetas com sóis duplos. Olha isso que interessante, galera. Deve ser bonita a vista, né? Que nem, olha aqui, ó. Uma simulação aqui, você vendo dois sóis. Um aqui e um aqui. Tem até um outro aqui. O que será isso daqui? Uma lente gravitacional? Um lens flare? E olha só os vegetais que eles imaginaram aqui para esse exoplaneta. Parecem cobras. Falando em cobra, aguarda até o fim de ser um maná, que você vai ver algumas cobras. Pera aí. Vídeo de OVNI desaparecendo no Reino Unido, confunde internautas. O Simon Church, um jogador aposentado ali da Premier League, publicou. Falou que estava olhando Vênus, quando de repente ele viu algo no céu e ele dá um zoom. Aí você vê aí no zoom, vai aproximando. Que o objeto parece ter um círculo no centro e as bordas ficam ali desta forma. O que será isso? Será um OVNI? Olha, todo mundo olhou e disse que isso daí seria, para a maioria das pessoas, a Estação Internacional Espacial, a ISS. Ela passou no Reino Unido, ali naquele dia que ele estava filmando. Então, provavelmente, a ISS. Um cometa não é, né? Porque o cometa vem, faz uma trajetória que some, né? Ali você vê que está meio parado. Apesar de estar andando, é que a distância é muito longe, entendeu? A gente olha para o céu, tudo está se movendo. Só que como é tão, tão, tão longe, você acaba não percebendo direito. Só que se você avançar milhares de anos, você vai ver que o céu de milhares de anos atrás não é igual esse céu que a gente está vendo hoje. Mas ali é a Estação Espacial Internacional, segundo o cálculo das pessoas. Eu nunca vi a ISS. Você já viu? Se você já viu, deixe seu comentário. Continuando. É lançado o primeiro satélite da Força Espacial dos Estados Unidos. O novo ramo, hein? Os Estados Unidos falaram o quê? Vamos ser os pioneiros no espaço para não deixar a China ou os russos dominar ali completamente a nossa órbita. Então, os Estados Unidos criaram esse ramo em 2018. Foi isso daqui, ó. Isso, junho de 2018. E eu falei aqui no Almanac. E é isso que agora... Olha que bonito aqui a insígnia, ó. United States Space Force. Bonito, né? Lançaram satélite de comunicações à prova de congestionamentos para o mais novo ramo das Forças Armadas. Mas, Matheus, não estamos tendo a pandemia. Estão parados alguns locais. Vários países estão funcionando normalmente, tá? A China já está normal. Coreia do Sul está normal. Japão está normal. Os Estados Unidos estão normal. Só algumas partes estão paralisadas, como praticamente a Europa toda. E estão paralisando o nosso Brasilzão aqui, né? Eu sou o cara que não vou entrar em polêmicas aqui. Mas vamos continuar a nossa almanac aqui, tá? Está funcionando. Apesar do lançamento crítico, ele é dado um errinho antes. Mandaram o satélite. Tem aqui o... Ó, a foto bonita, né? O satélite fica aqui na pontinha. Tem o vídeo aqui, ó. Então já blast off. Já está lá na órbita esse satélite. Olha o nosso planeta Terra do céu, cara. É bonito, né? É chique demais, rapaz. E agora esse satélite é a prova de congestionamento. Não sei o que isso quer dizer. Se um líder global precisar falar com o outro, não vai ser interrompido? Acho que é isso. Então, fica registrado. Foi enviado o primeiro satélite da Força Espacial Americana. Artigo científico explica a possível existência de humanoides reptilianos. Olha, já pensou se existissem os reptilianos assim, ó? Seriam mais ou menos assim. Agora, o famoso químico Ronald Blazloff liderou em 2012 um artigo científico explicando a possibilidade de uma antiga e avançada raça de reptilianos existir. Só que esse artigo foi removido, tá? Mas o que falava? Na pesquisa científica, levanta a possibilidade de versões avançadas do tiranossauro Rex e outros dinossauros, tá? E outros dinossauros podem ser a forma de vida que evoluiu em outros planetas do universo. E seria melhor não os encontrarmos. Então, no artigo mostra que os dinossauros, alguns deles poderiam evoluir, tá? E estar habitando... Você sabe que não tem aqui no nosso planeta atualmente, né? Nós que dominamos. Mas se existisse vida em outros planetas e os dinossauros surgissem como surgiram aqui e não tivesse ocorrido ali a catástrofe com o meteoro, tá? Que sepultou eles, né? Os grandes. Você poderia... Eles evoluindo ao longo do tempo e chegarem a ser mais ou menos parecido com isso daqui, ó. Não coletor aqui, né? Eles seriam bem mais avançados até. Então até que seria melhor se não os encontrássemos. Olha que interessante isso daqui. No documento, o cientista discute o mistério de séculos, do porquê de blocos de construções nos aminoácidos terrestres, nos açúcares e nos materiais genéticos DNA e RNA, existirem somente uma orientação e formato. Há duas possíveis orientações, esquerda e direita, alfa e beta, né? Espelhando uma outra da mesma forma que ocorre nas mãos, tá? Duas mãos só aqui e aí a gente espelha. Pá, espelhou. Então ficamos pra cada lado. Para que a vida surja, proteínas, por exemplo, devem conter somente uma forma simétrica de aminoácidos, esquerda ou direita. A isso, quando eu tava fazendo lá biologia e bioquímica, eu tava estudando lá dos insetos, que tem a exo... O seu exoesqueleto é de quitina, né? Se você quer comer quitina, vai sair quitina, né? Ah, não, vai sair quitina igual, mas eu tava vendo a... Caramba, o que que era? Era um negócio que tem aí, tudo quanto é canto? Nossa, era um... Uma proteína aí, alguma coisa que tem no reino animal? Ah, é da árvore, acho que lignina, não lembro. Que a gente não consegue digerir, né? Porque a hora que come sai igual, porque não conseguiu digerir. Aí por causa desse negócio, é alfa ou beta, e a nossa enzima aqui que vai fazer a digestão, só recebe beta, vamos dizer assim. Cara, quem tiver aí mais antenado, faz 20 anos que eu vi isso, vai. Coloca aqui nos comentários, porque eu falei, caramba, se a gente desenvolvesse essa enzima simplesmente virada, a gente ia poder comer qualquer coisa, praticamente, ia matar a fome no mundo, ia poder comer qualquer madeira, né? Ia acabar com a fome no mundo. Mas justamente por causa desse... De ser alfa ou beta, você vai conseguir ou não digerir, não consegue. Então ele usou esse princípio, tá? Pra mostrar que poderia em outro planeta ter desenvolvido de uma outra forma e aí surgir dessa forma de vida. E aqui no artigo do OVNI hoje, tem aqui falando do Wikipedia, depois vai ter falando aqui esse outro artigo, defensores aqui do Dinosauro Sapiens, tem até do Carl Sagan, Jerry Jerson e muitos outros falando aqui. Nesse artigo ele leva em consideração realmente isso. as nossas estruturas terem uma simetria e só a direita ou a esquerda, a alfa ou beta. Aí ele extrapola se não fosse assim. Aí poderíamos ter... Olha lá. Uma implicação desse trabalho é que em outros lugares do universo poderia haver formas de vida baseadas em aminoácidos D e açúcares L. Diferente do nosso, acredito aqui. Tais formas de vida poderiam muito ver se em versões avançadas de dinossauros. Se os mamíferos não tivessem a sorte de ter os dinossauros erradicados, por uma colisão de asteroides, como aconteceu na Terra. É bonito esse desenho, mas acho que não existe. Mas existem alguns extraterrestres que nos visitam, que são os reptilianos, hein? Teriam os russos encontrados uma nave de alienígena acidentada em órbita? Olha que história. Essa história está mais para especulação. Vamos lá. Em 1979, o astrofísico soviético Sergei Borysh apresentou uma alegação de que havia encontrado evidências do que chamava de uma nave alienígena acidentada, que se partia em pedaços e pairava em órbita. Pelas suas estimativas, ele havia conseguido rastrear dez pedaços de destroços da espaçonave, varas dos quais ele estimava ter cerca de 30 metros de comprimento. E ele tinha até cinco andares de altura. E mais, os corpos desses habitantes estavam dentro das naves. Quando aconteceu isso, Matheus? Em 18 de dezembro de 1955, ele rastreou ali os objetos, foi voltando e viu que eles se separaram nesta data. Ah, mas Matheus, já tinha coisa no espaço nessa data. Não, não. O Sputnik, o primeiro que foi para o espaço, foi em 1957. Então seria anterior ao Sputnik. E aí, segundo Borysh e sua equipe de cientistas, todas as evidências apontam para uma nave alienígena explodida no espaço. Os meteoros não têm órbita, eles despencam sem rumo, eles não explodem espontaneamente. Todas as evidências que reunimos apontam para uma coisa, uma nave alienígena acidentada. Aí eles dizem que tem que recuperar a nave, para ver o que está aquilo lá. E aí entra em cooperação com outros países do mundo, querendo inclusive a dos Estados Unidos. Só que os russos começam a não querer fornecer mais informações. E tudo que orbita a gente tem um número, um catálogo. Você vai só passar o número, a gente vai conseguir rastrear e ver o que tem. Vamos trabalhar em conjunto? Mas não, aqui está falando que tudo tem um catálogo para identificar e tudo mais. Já lá um pouco antes, em 1969, ele alegou isso em 1979, está vendo? Dez anos antes. Na revista Icarus, o astrônomo John Bagby alegou ter encontrado dez luas em órbita ao redor da Terra. Que ele calculou se espalhar a partir de uma única fonte a partir de 18 de dezembro de 1955. Como disse ali o Sergei Boric. Então esses objetos ficaram conhecidos aí como The Boric Record, os destroços de Boric. E foram divulgados pela imprensa da época. Será verdade que estão orbitando? Duas coisas aconteceram. Ou, tudo uma farsa, algo para confundir os americanos durante a Guerra Fria, né? Estávamos em plena Guerra Fria. União das Repúblicas Sovelistas Soviéticas contra os americanos ali. Socialismo versus comunismo, versus capitalismo. Ou, se tinha lá no espaço, já foi recuperado. Já conseguiram trazer para o planeta Terra com a tecnologia que avançou. Mas vocês sabiam disso daí? A hipótese de farsa é porque ele surgiu primeiro no tabóis britânico aqui, o Revellian. E ele não tem muita credibilidade, entendeu? Os caras lá publicam qualquer coisa, que nem notícias populares do Brasil. Então provavelmente tudo foi uma farsa. Mas para quem não conhecia a história aqui do The Boric Record, eu não sei falar essa palavra. Ficou sabendo agora. Tem também lá o Black, como é que é? Black Knight, o cavaleiro misterioso, eles dizem que orbita uma nave que orbita o nosso planeta. Já fiz especial do Black Knight, só olhar aí no canal assombrado. E duas últimas informações para finalizar. Síndrome do Strangelove, realmente existe. E você sabe o que é a Síndrome do Strangelove? Strangelove, que foi nomeada após um filme do Stanley Kubrick de 1964. Aliás, para muitos, o Stanley Kubrick foi quem orquestrou a farsa do homem ter pisado na Lua. Existem filmagens mostrando o Stanley Kubrick, falando eu que fiz este vídeo e tal, tal, tal. Não cai nessa não. É quando sua mão tem vida própria. Você não consegue controlar sua mão, que nem estou fazendo. Vou fechar, vou abrir, vou fechar, vou abrir, vou dar joinha, vou abrir. Não, sua mão cria uma vida e ela faz o que ela quer. Podendo, inclusive, te bater. Eu já conheço, assim como vários de vocês, uma mão... Eu não assisti esse filme aqui, Strangelove. É muito antigo, não sei se eu senti e eu nem sabia que existia, para falar a verdade. Desculpe o cinéfilos aí, se ele for de importância magma para o cinema. Mas eu conheço um filme maravilhoso chamado A Morte do Demônio. Se eu não me engano, o 2, onde a mão do camarada lá do possuído fica... O demônio entra na mão e a mão ganha a vida e fica batendo nele. Aí ele pega e encerra a mão e encaixa a motosserra. Vocês lembram desse filme aí? Tem até na Netflix. Pena que acabou, era tão legal a série. Ash vs Evil Dead. Depois assistam aí na Netflix. Mas antes, assistam o filme A Morte do Demônio. Eu tenho ele aqui, tá? Mas tá difícil de eu pegar ali. Mas eu tenho. Eu lembro que eu assisti quando era criança, que era aterrorizado. E agora, você está vendo esta bela imagem de churrasco. Temos salsages, hambúrgueres, salmão, aspargos. Ou seja, bem diferente do churrasco que eu faço na minha casa. Não tem nada disso. Tem linguiça, carne e frango. Lá no Egito, na Nova Cairo, uma cidade que começou a se desenvolver em 2001, perto da próxima caixa. Não tem nenhum caixa de coronga lá, mas o pessoal também está tendo que ficar em casa, para evitar que tenha. Até que o pessoal começou a ver que tinha uns chineses ali fazendo um baita de um churrasco. Um churrasco bem grande. Estavam reunidos ali, resolveram ligar para as autoridades. Quando as autoridades chegaram, viram aqui o churrasco aqui com... Churrasco para começar de serpente. Hum... Cara, olha o tanto de serpente, né? Isso daqui. Coitado das cobras. Já estava com dó das cobras aqui, né? Mas, calma, isso não é serpente. Não. O veterinário foi lá e falou que isso daí era o quê? Tá? Isso daí era o quê? Churrasco de pênis de vários animais. Então, os chineses... Galera, cortou aqui. Eu não sei onde cortou, mas eu estava falando aqui que isso era churrasco de pênis. Pênis de vários animais. Então, os caras estavam fazendo um banquete ali, ia chamar os amigos chineses para comer um monte de pênis e um monte de animal. Eu não queria ser convidado para esse churrasco. Pode ser maravilhoso, mas eu não estou acostumado a comer esse tipo de comida. Eu não como nem algo que eu vejo o pessoal comendo com a boca cheia, assim, que é língua. Língua de boi, sabe? Da vaca lá. Que é um negoção assim que os caras comem, cara. Eu falo, putz, deve ser uma delícia isso, né? Mas eu não consigo comer. Eu sou meio chato para comer, cara. Então, não ia dar certo. Mas está aí, ó, para vocês, caralho, olhando. Assombrados, então é isso. Espero que tenham amado, adorado. Esse é o Manac da segunda-feira. Amanhã temos outra edição, com certeza. Fique aí com algum conteúdo que eu vou deixar um trecho exclusivo para membros. E torne-se membro do canal Assombrado. Todos os dias tem conteúdo para membros aqui. Aqui vale a pena ser membro. Se você se tornar, você vai ter a certeza que vale realmente a pena ser membro do canal Assombrado. Já estamos com vários membros aqui. Venha ser mais um. Grande abraço. Tchau. Então vamos lá. Começando. Cadê o relato, caramba? Eu vou abrir esse aqui que está maior aqui para mim. Casa de ocultismo. Vamos lá. Então é esse moço aí que nos conta. Na verdade, ele, quem contou isso para ele, que mandou o relato, é um outro colega de profissão ou ex-colega de profissão. Sexta-feira, policial de 54 anos, faltando três semanas para se aposentar. Ninguém, na verdade, sabe o porquê desse senhor ser policial. Ele simplesmente não tinha o perfil. Boa alma. Odiava ver sangue. Quando encontrava nóia na rua, não prendia ou dava um sacode. Ele conversava e tentava aconselhar. Arrumava emprego ou pagava um almoço. Fazia uma compra para o cidadão. Eu já contei esse relato, gente. Deixa eu só... Porque... Ai, meu Deus. Na minha cabeça... Nesse início aqui, alguém já pode me dizer... Ana, você já contou esse relato? Porque daí eu pulo para outro. Porque, realmente, ele está anotado aqui já para contar só para membros. Não contei, eu não me lembro. Porque, às vezes, vocês se lembram mais do que eu. Contou, não. Não contou, eu não lembro. Então, beleza. Então, vou continuar. Porque, às vezes, eu apenas li ele para mim. Só que aí ele fica na minha cabeça. Eu não sei se eu li para mim ou se eu li para vocês, sabe? Então, beleza. Vou continuar. Obrigada, pessoal. Vamos lá. Então, voltando aqui um pouco. Quando ele encontrava um nóia na rua, ele não prendia ou dava um sacode. Ele conversava, tentava aconselhar, arrumava emprego ou pagava um almoço para o cara. Fazia uma compra para o cidadão. Resumindo, é um ser humano elevado e bondoso. Voltando agora... Voltando para a base, faltando alguns minutos para acabar o seu turno, recebe um chamado de agressão doméstica a 12 minutos do local onde ele estava. E, nesses casos, sabemos que a celeridade no atendimento da ocorrência é primordial para evitar um desastre. Então, não podemos ficar com essa frescura de, ai, mas meu turno vai acabar em alguns minutos, sem enrolar. Virou o carro e seguiu junto ao seu parceiro para o local da ocorrência. Já no local, residência de classe média alta, com portão automático, ele escuta alguns gritos. Mas como fora do costume, mas como fora do costume, eram gritos de homem, não de mulher. Eram gritos de homem, com o portão fechado, se sentindo incapaz de ajudar.